Olá, pessoal! Eu sou o professor Viegas e hoje vamos a mais uma aula de geometria analítica. Continuando a série sobre coeficiente angular, agora nós vamos ver alguns exercícios resolvidos. Então, o primeiro exercício é determinar o coeficiente angular da reta R nos seguintes casos. Então, a primeira situação que eu tenho aqui é um α de 150 graus, então é um ângulo obtuso, porque ele é maior do que 90 graus, e a segunda situação é que eu tenho um ângulo de 60 graus, o α, que seria um ângulo agudo menor do que 90 graus. Então, vamos ver o primeiro, o valor de m é determinado pela tangente do α. Portanto, o m é igual à tangente de α, é a tangente de 150 graus, então é menos raiz de 3 sobre 3. Esses valores a gente consegue em uma tabela de seno, cosseno e tangente, eu faço na calculadora científica ali, vou pegar o valor e digitar a tangente, tan, na calculadora, e ele vai me dar esse resultado aí. Então, o m, o coeficiente angular, menos raiz de 3 sobre 3. Pode ser apresentado em fração ou em decimal. O segundo caso aqui, então, do ângulo agudo, vou fazer a tangente de 60 graus. Então, tangente de 60 é igual à raiz de 3. Bom, o segundo exercício, identificar o coeficiente angular de uma reta que contém os pontos de coordenadas, no a, 1, x igual a 1, e o y, a, menos 2. E no b, o x, b, menos 4, e o y, b, igual a 1. Então, aqui, aplicando a forma da variação aqui, vou fazer o y, b, menos o y, a, dividido pelo x, b, menos o x, a. Então, o y, b aqui, pode ver, é 1, menos o y, a, menos, menos 2. Aqui tem que ter um cuidado, porque eu vou ter o menos do número e o menos da forma. Então, 1, menos, menos 2. Aqui vai dar resultado positivo. O x, b, menos o x, a, menos 4, menos 1. Então, em cima vai ficar 1 mais 2, e embaixo, eu tenho dois números com o mesmo sinal, conservo o sinal e somo os valores. Então, eu vou ter menos 5. Então, 3 dividido por 5, negativo. Mais e menos na divisão, aqui, menos. Então, o meu coeficiente angular é menos 3 quintos. O terceiro exercício resolvido pede para calcular o coeficiente angular de uma reta R que tem a equação geral R, 3x menos 4y mais 3. Então, eu tenho que comparar essa minha equação à equação geral, que seria ax mais bx mais c. Então, o a sempre é o que está multiplicando o x, o b sempre vai ser o que está multiplicando o y, e o número que está sozinho é o c. Então, nesse caso, o a igual a 3, b igual a menos 4. Eu não preciso do c aqui, porque para calcular o coeficiente angular, eu só vou precisar do a e do b. Então, o m, que é o coeficiente angular, m igual a menos a dividido por b, menos o a, que é 3, dividido por menos 4. Menos e menos na divisão vai dar resultado positivo. Então, eu vou ter o m igual a 3 quartos. Quarto exercício. A representação gráfica da reta R é dada abaixo. Identificar o seu coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, eu não tenho os pontos, mas eu vou tirar ele desse meu gráfico. Então, aqui, por exemplo, o x vai ser 3, o a, o xa vai ser 3, e o ya vai ser 1. O x do b aqui vai ser 1, e o yb vai ser 0, pelo gráfico. Então, o a, 13 e 1, b, 1 e 0. E depois é só aplicar de novo a fórmula da variação ali, e yb menos ya, no caso aqui, 0 menos 3, e 1 menos 3. Opa, 0 menos 1 aqui, e depois embaixo aqui, 1 menos 3. Então, ali 0 menos 1 vai dar menos 1, e 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, menos dividido por menos vai dar resultado positivo. O meu coeficiente angular é 1 sobre 2. Ou em decimal, 0,5. O quinto exercício pede para determinar a equação geral da reta, que passa pelo ponto P, de coordenadas x igual a 13, e y igual a menos 2, e que tem o coeficiente angular M, igual a menos raiz de 3 sobre 3. Então, esse exercício aqui é o contrário do anterior, em vez de estar dando a equação, está dando os pontos e pedindo a equação. Então, eu sei que o M é menos A sobre B. Então, no caso aqui, como o coeficiente angular é menos raiz de 3 sobre 3, eu já sei que o A vai valer raiz de 3, e o B vai valer 3. É só fazer uma comparação. Como eu tenho menos aqui dos dois lados, o resultado vai dar positivo. Então, o A é raiz de 3, e o B é igual a 3. Tendo isso, eu só comparar com a equação geral, né? Então, a equação geral é AX mais BY mais C. Então, o A eu sei que é raiz de 3, raiz de 3 vezes X, mais o B, que é 3 vezes Y, mais o C. Então, para terminar a equação aqui, eu ainda tenho que descobrir quanto é que vale o C. Se o ponto P pertence a essa reta, né? Então, nós podemos substituir suas coordenadas na equação geral. Então, no lugar do X e do Y, que eu coloquei aqui em azul, eu vou substituir o X igual a 3 e o do Y igual a menos 2. E aí, é só resolver, né? 3 vezes raiz de 3, 3 vezes menos 2, menos 6, mais C. Vou isolar o C, né? Para descobrir o valor dele. Passa para o outro lado. Aqui estava negativo, passou somando. Aqui também estava positivo, passou subtraindo. Então, o valor de C é 6 menos 3 raiz de 3. E aí, novamente, eu vou substituir aqui na equação. Então, a minha equação vai ficar assim. Raiz de 3X mais 3Y mais 6 menos 3 raiz de 3. E essa é a equação que tem esse ponto aqui em comum, né? A essa reta. Se eu substituir aqui o valor do P, das coordenadas de P, X igual a 3Y igual a menos 2 aqui na equação, tem que dar zero. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas. E se você gostou desse vídeo,